Às vezes, no final do relacionamento, é muito raro quem consiga lidar, como ele falou ali, sabe? De entender, pô, nesse momento estamos ficando mais amigos do que tal. Geralmente a gente não quer assumir isso, né? E aí começa a abrir campos para outras coisas que podem ser consideradas escrotas, sabe? Eu vivi isso na minha relação anterior. Então, posso dizer e afirmar isso também, eu não fui uma pessoa que conduzi desse jeito, com esse carinho dele, né? Traí, entendeu? E foi muito doloroso para todo mundo. Enfim, por mais que eu tentasse conversar e reverter toda a dor da traição, enfim, do fim do relacionamento, não consegui isso naquele momento. Mas é isso, assim, eu acredito muito no que eu sou, na minha dignidade, sabe? Enfim, acredito que a gente comete deslizes também, sabe? Nessas coisas todas. Então, eu acho que a pessoa também que eu me relacionei via, né? É possível, ela não passou seis anos com uma pessoa, sabe? Sem caráter, uma pessoa sem dignidade, entendeu? Então, isso fez com que a gente recuperasse a nossa relação em outro lugar, entendeu? Mas, assim, exigir, às vezes, esse comportamento perfeito também é... Não é exigir, não, mas, às vezes, criar esse relacionamento, esse fim perfeito como parâmetro é muito doloroso. É uma expectativa que nem sempre vai ser correspondida, é isso quase nunca. Sim. Sim.